Psicólogos com gostos musicais em comum se reuniram em Campina Grande e formaram a banda Mentálica. Conheça agora o som deles. Cinco psicólogos unidos pela música. Esta é a banda Mentálica, que fez sua primeira apresentação ontem em Campina Grande. Tínhamos essa ideia de produzir um som através dos psicólogos de Campina Grande, mas esse show surgiu a partir do encontro que estava sendo realizado aqui e a gente resolveu montar a banda e fazer a estreia hoje. A banda existe há dois meses e é formada por Eugênio, Sandro, Gilvan, Angel Junior e Rossandro, além da participação do geógrafo Adriano Firme. O grupo resolveu integrar música e psicologia apresentando canções de importantes artistas brasileiros. O repertório foi montado em torno do universo PCI, a questão da saúde mental, a questão da loucura, a questão da saúde, a questão da volta por cima, a questão de sair do tédio. Todo o repertório foi montado em torno desses dois momentos, um momento de sofrimento e um momento de cura propriamente dito. Nós escolhemos canções do Raul Seixas, canções da Rita Lee, canções do Beto Guedes, canções do Kid Vinyl, são todas canções relacionadas à temática da psicologia e da loucura. E a brincadeira dos psicólogos já começa com a escolha do próprio nome da banda. Mentálica é uma analogia à banda norte-americana, metálica, né? E nós pensando na questão da mente, da saúde, da saúde mental, da loucura, a gente resolveu fazer essa analogia com o nome Mentálica. E a ideia desses profissionais foi aprovada pelos estudantes que assistiram a apresentação. A chamada é muito legal, um som muito bacana. São vários professores e vários profissionais que realmente são muito bem sucedidos dentro da cidade de Campina Grande, tem um renome bem característico, né? E eu achei super interessante eles exporem esse lado artístico mesmo, que nós como estudantes, como eu sou estudante de psicologia e sou aluna de alguns deles, então eu tenho realmente esse contato com esse lado mais artístico e mais pessoal mesmo deles. Música